Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo, que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que perca nenhum desses pequeninos Palavra da salvação, glória a vós Senhor que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, os discípulos perguntaram para Jesus assim na lata sem pensar duas vezes Quem é o maior no reino dos céus? Quem sabe você hoje não faria essa pergunta para Jesus mas os discípulos na humildade deles na simplicidade deles na verdade perguntaram, papum, quem é o maior? Talvez fosse você a rodear para um lado, para o outro mas na verdade todos nós temos esse desejo no nosso coração de vencer, de ser o maior, de ser o melhor de ser o campeão ninguém quer ser o último ninguém quer ser o penúltimo queremos ser sempre os primeiros não é? e isso não é um problema isso não é um problema só que na ótica de Jesus as coisas funcionam assim quer ser o primeiro? tem que ser aquele que mais serve tem que ser aquele que mais trabalha tem que ser aquele que mais ama tem que ser aquele que mais perdoa e na ótica do mundo o primeiro é para ter vantagem é para os outros nos servir é para os outros estar à nossa disposição e Jesus inverte isso está entendendo? Jesus ele inverte isso e aí? quer ser o primeiro lá no céu? tem que ser aquele que mais ama tem que ser aquele que mais perdoa tem que ser aquele que mais ajuda tem que ser aquele que mais trabalha está aí, está livre não é? a vaga está livre e aí você quer? pois é então ame, perdoe, caminhe não é? Jesus ainda conta essa história aqui do homem que perde uma ovelha deixa as 99 ali mas ele vai buscar aquela que se perdeu e quando encontra aquela que se perdeu faz uma grande festa porque o Pai que está no céu não quer perder nenhum viu? não quer perder nenhum então na sua vida busque as coisas não tem problema nenhum você ser o campeão você ser o primeiro no seu trabalho para ganhar um prêmio não é? desde que você tenha humildade desde que você não use o primeiro lugar para humilhar as pessoas não é? para fazer das pessoas escada então é isso que nós temos que entender isso é muito tranquilo na nossa vida todos nós queremos ser o campeão todo ano a gente quer ser o campeão ninguém quer ser o vice campeão ninguém quer ficar no último lugar não é? então não tem problema nenhum você ser o campeão não tem problema nenhum você estar no primeiro lugar desde que você sirva você perdoe você ame você seja humilde não é? e use do primeiro lugar para ajudar as pessoas para fazer as pessoas crescerem junto com você tá bom? a porção do Senhor é o seu povo a porção do Senhor é o seu povo quem tem Jesus e Maria tem alegria é o seu povo a porção do Senhor